Galerinha, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Phelps. E como todos sabem, saiu a expansão da história do MK11, o Aftermath, e com ela saíram atualizações para todos os personagens, mas três novos personagens. E no vídeo de hoje, é claro que eu não podia deixar de falar da Cassie, que continua sendo a minha mãe. Beleza? Então eu vou abordar todas as alterações que ocorreram nesse novo patch nela, e vou comentar se é bom, se é ruim, beleza? Vou uma por uma na listagem do patch notes, beleza? E antes de mais nada, deixem aquele like que fortalece. Principalmente para quem está jogando aí de Cassie, quer entender um pouco melhor, fortalece. Deixem um comentário aí, se curtiu, deixem aquele like também. Então vambora. Região da vítima, enquanto abaixada, aumentou um pouquinho. Traduzindo, né? De qualquer jeito, né, gente? Significa que quando ela tiver abaixada, nem tudo vai uifar mais nela, tá? Não é uma coisa que eu vou conseguir provar aqui, mas é assim que acontece. O oponente que enfrentar a Cassie não vai ficar tão com raiva quando falhar tanta coisa. E ela não tomava muitas vezes o grab da Jack e do Liu Kang. Uifava muito, às vezes colado, vai parar essa palhaçada provavelmente, tá? Não dá pra provar isso aqui pra vocês, mas reparem isso quando vocês estiverem jogando, beleza? O Wake Up Cima 2, né, o botão, agora começa com 9 frames. Era 13. Você recupera 4 frames mais rápido. E foi ajustado o Hit Reaction. Não sei o que quer dizer foi ajustado. Significa que quando atinge a reação é melhor, talvez de uma tal forma que você consiga, independente da posição que você tá, você consiga bater no cara, né? Não fica travado no canto da tela, o combo não saia bem. Então você consegue, principalmente nessa variação aqui, que você consegue converter pra combo, tá? Então isso é muito bom. Agora vocês podem contar com Cima 3, Cima 2, que ficou algo bom, usável. Foi ajustado a região do Enlouquecer, no qual agora tem 13 frames a menos de recuperação. Muita coisa, né? 10 mais frames de Block Stam, ou seja, o cara vai ter que, quando ele defender, ele não vai poder sair em Rush Down. Com o Block Stam Push Back reduzido. O que é isso? O que é o Push Back? O Push Back é quando você defende algo e você afasta o cara de você, né? Muitos commanders no jogo tem isso. Por exemplo, aquela caixinha surpresa do Coringa. O F2, 1 mais 3 da QS, empurra. Então, foi reduzido isso, ou seja, não empurra mais o cara praticamente, porém tem muito Block Stam. O cara vai ter que defender e vai ter que esperar, tá? Então vamos testar. Pra quem não sabe, Enlouquecer é baixo atrás 3. Olha que maravilha. Vamos ver os frames disso? Porque eu acho que a principal coisa é... Nossa. Caraca, menos 3, vamos ver bem de longe. Aí o cara, menos 9, vamos ver de perto. De perto, é, de perto tem que... Nossa, eu fico menos 1 nessa distância, nada me pega. Então eu posso usar... Pra me afastar. Assim, não é... Garantido que você não vai apanhar de forma nenhuma, tá? Só que eu tô dizendo o seguinte, o cara vai ter que respeitar... Porque ela dá 2 tiros, né? Um que pega onde ela vai estar. Mais ou menos. Ó, até que é bacana sim. Então, beleza, isso pode ser usado pra escapar. Belezinha? Não pra colar, vocês viram pra tocar menos 13. Mas, por exemplo, ó. Colocando pra longe, eu fico menos 2 e eu saio do canto. Maravilha isso. Vamos lá. Ballbuster, que é o quebra-nozes. Agora pode ser defendido tanto abaixado quanto em pé. Eu não me lembro se o ballbuster, né? É, o quebra-nozes era low. Quem souber, comenta aí. Porque eu usava pouco a ponto de ficar nessa, né? Eu usava em combo quando entra, então eu não sei. Mas, enfim. Agora ele pode ser defendido, é, abaixado em pé. Beleza, agora a gente vai ter que ir pra outra variação pra testar. Acabou tudo dessa variação aqui, tá? Beleza, galerinha. Com a variação qual é? Que é a terceira e muita gente deve até desconhecer. Ou conhece o básico dela, né? Vamos lá. Começando. O BLB118 pra fugir, pra avançar, não gasta mais barra. O que que é? Baixo, diagonal esquerda superior. Baixo, diagonal direita superior. É conforme for, vai ser avançar ou recuar. Não gasta barra. Vocês estão vendo? Não é tão efetivo quanto o da Jack. Tá? O da Jack, ela, em cima certinho, é jail, é combo. Não é uma coisa que você escapa. Você tem que respeitar. Aqui não, tá? Não é um comando maravilhoso, não. Mas não tem barra, então a galera pode tentar abusar. Tá entendendo? Então. Ó. Vocês podem forçar isso, tá vendo? Então, viu que dá. Ou se eu quiser eu posso também. Opa, perdão. Foi pra cima. Foi pra fora. Beleza? Vocês podem abusar um pouco disso. Eu acho que é bom a gente investigar isso. Tá? Ficou interessante. Flying Glow Kick. Agora causa 80 de dano e era 60. E agora pode ser cancelado em Fatal Blow quando atingir. Show. Vamos mostrar isso. Pra quem não sabe, o Flying Glow Kick é isso daqui, tá? Beleza? É o Trat 103. Tá? Esse é o Glow Kick. Aqui também é alto e causa 60. Poderia aumentar. Tá? Esse é o Flying. Porque... Não sei. Porque ela voa. Ambos são altos. Você pode ver o alto. Alto. Mas um é Flying e o outro é Glow Kick. Beleza. Eu posso ser cancelado em Fatal Blow quando ating. Então vamos lá. Olha e pega. Beleza? Vamos ver quantos causa de dano. Causa 6 a mais de dano porque o Fatal Blow normal... Fatal Blow normal é 31 se não me engano. Vamos ver quantos a mais de dano causa. 32. Então causa 7 a mais de dano se eu faço isso. Tá? Escalando 1 de dano, né? Digamos. E como só funciona on hit. Então quer dizer que você pode mandar como option select, tá? Então se por acaso o cara tá defendendo. Você é. O cara defende Flying Kick. Mas você mandou Fatal Blow. Não vai sair Fatal Blow. Logo você vai ter que defender. Ela fica a menos 8 nisso. Tá? Aí alguns personagens vão punir rapidamente. Outros não. Depende da reação também do cara. E isso também quebra armor. Vamos ver esse quebra armor. 41 de dano. Então quer dizer que é uma opção. Só tem um detalhezinho assim. Essa variação da Cassie... Aí agora eu vou fazer uma análise rapidinho, tá? Além de falar. Essa variação da Cassie quando pega um Fatal Blow, como foi aquele caso, né? O D2. Ela não completa bem. Eu não tenho um complemento pra isso, beleza? Então se o cara deixar, o cara vai tomar um combo muito curto. Olha só. Vamos ver. Acho que a melhor opção é essa. Então assim, eu vou pra 35. E se pegar o armor eu vou pra 40. Mas é muito difícil. Então assim, é legal, mas... Né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. É a altura e alcance máximo do Fatal Blow no ar. Agora tá mais consistente. E os frames ativos são iguais com os frames do chão. Ah, show. A gente pode ter aqui a lista de golpes. Golpes especiais. Ó, repara aqui. O boladona. O início. Tudo é igual. Pra todos. De perto, longe e no ar. Tá vendo? Quer dizer que agora a gente vai conseguir... É... E realmente tá mais rápido. Tá mais rápido. Beleza? E tem um alcance maior, né? É realmente. Dá pra mandar agora... Dá pra mandar no Hop também. Beleza. Então ficou melhor. Não ficou apelão. Mas ficou o justo que deveria ser. Eu acho que até consertaram mais do que buffaram. Porque é o pior Fatal Blow do jogo. Tá? É... Feito o visual com a pistola, com a animação, com a amplificada no Crush Blow. Tinha algum erro visual? Consertaram. E tem um erro também que foi consertado. Qual o drone faria uma animação errada se o Brutality era feito. Aí não sei qual o Brutality. Pode ser esse daqui, ó. Porque tem isso. Não é? Tem um Brutality nisso. De repente tinha nisso. Pode ser. Bom, de qualquer forma... É... Ficou acertado. E é isso, galera. Não vou fazer vídeo de combo com ela, não. Mas vocês podem imaginar que vocês podem fazer... É... Coisas do tipo... Assim. Né? E é isso aí, galera. Abração. Até a próxima. Tchau. 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 O que é isso?